Fala Gigantes, eu sou o Lopes, faço parte aqui do time da Rino e hoje eu vou apresentar para vocês um acessório que muita gente deixa de lado que é o porta-carregador velado muita gente não tem o costume de andar com o carregador sobressalente há várias situações e circunstâncias que você pode precisar de um carregador a mais pane do seu carregador, pode ser que a sua munição acabe imagina você precisar de mais munição e não ter então poder de fogo nunca é demais ande sempre com o carregador sobressalente daqui a pouco a gente vai ali para frente fazer alguns testes com a recarga emergencial, com o carregador no porta-carregador velado e o carregador no seu bolso e a gente vai ver a diferença, beleza? como vocês puderam perceber, a recarga emergencial partindo de um porta-carregador velado e de um carregador no bolso é de segundos mas em um combate, segundos viram horas pode ser a diferença entre a vida e a morte então invista em segurança, invista em equipamento de qualidade rindo porque somos gigantes